E aí galerinha de Youtube, estamos aqui para mais um vídeo, no último vídeo galera, como vocês puderam ver, eu gravei usando esse abrigativo aqui, que na minha opinião é o melhor pra edição, eu já também gravei usando esse daqui, na maior parte, pra editar o motociclete, eu também já gravei usando esse aqui, só que eu não expliquei muito e tudo mais, eu vou gravar outro vídeo de tan somente como esse, mas hoje pessoal eu vou mostrar como editar com o Pixel Lab, na minha opinião esse aqui é o melhor, sem dúvida e tudo mais, esse Pixel Lab aqui, ele tem elementos muito bons, muito parecidos com esse aqui, inclusive, só que o problema dele é a praticidade, eu vou mostrar pra vocês, porque ele é mais lento pra se editar, que é o problema dele, inclusive eu prefiro até esse aqui, ou até esse, que é esse, porque ele é mais, menos prático eu acho, eu não sei, eu nunca testei usar ele um celular, um celular funcional como esse J5 que eu tô aqui, pessoal, hoje eu vou editar DC, bem pessoal, esse aplicativo aqui, se eu não me engano, você clica aqui, ou se eu clico em usar na galeria, eu prefiro assim, pronto, aí aqui, aí aqui, você clica aqui, ou não, é, bora editar uma página clicando aqui, e a próxima eu deixo sem clicar, pra ver qual vai ser a diferença, o ruim dele é o zoom, não dá pra dar zoom na câmera dele, opa, aqui tinha alguma coisa, o ruim é que não dá pra dar zoom na câmera dele, a maneira que você faz assim, e o zoom dele deixa embaçado, aí você faz isso, aí você salvar, você também pode salvar com um projeto, assim como o adicione texto, aí eu vou salvar com uma imagem, vamos ver como ele, se ele salvou certinho, tudo mais, aqui está a pasta dele, pessoal, agora eu vou ver a resolução aqui, é, aparentemente salvou certinho, assim, agora, bora voltar aqui, e bora, de novo, aqui, adicionar o texto, aqui, o tempo restante, até que o limite continue, até que o limite continue, eu pensei que você faria mais sentido, se fosse ter, que o tempo acabe, mas, beleza, eu falei também inglês, bem, agora você bota aqui, nesse aqui, o que eu gosto mais desse editor, é, aqui que eu gostei muito desse editor, assim como no Photoshop, eu gosto muito desse editor, aqui o alinhamento, pronto, eu quente aqui, olha que se bota a fonte mesmo, aqui, aqui, se procura a fonte, Nesse aqui ele também tem um intervalo de fontes, assim como o adicione textos. Aqui também tem uma coisa para buscar as fontes. É que bom que esse aqui vai pelas partes que você quer. Eu vou botar em adicionar a fonte. Aqui e aqui. Vou botar essa fonte. Adicionar essas fontes. Cadê as fontes? Acabei de adicionar elas. O aplicativo bugado. Eu vou botar a opção de procurar fontes. Aqui eu acho que atualizava. Que eu acho que atualizava. Essa fonte aqui que queremos. Só que eu quero outras fontes também para procurar aqui. Então... Um monte de fontes. Eu acho que todas as fontes agora. Todas as fontes básicas. Bem, acho que tem que tirar do zoom. Eu não gosto muito dessa dinâmica. Vou botar tirar do zoom. Bora ver a cor. Não vem na pão preta esse aqui. Olha aqui a cor. Essa é na pão preta. Bora ver a borda. O bom é que ele tem esse aplicativo pessoal. Ele tem uma dinâmica de bordas melhor. Tem vários tipos de sombra, relevo, 3D. Tem que usar uma opção que ou adicione texto. É bom para você fazer uma coisa com letras e fontes mais elaboradas. Bordas mesmo. Aqui. Contorno. Assim. Contorno. Contorno branco. Você vê aqui o tamanho. Beleza. Mas é essa fonte que eu quero para esse aqui. Eu queria mostrar essa fonte. Porque eu preciso de uma fonte mais robótica. Poderia até ser uma fonte dessas daqui. É. Vai ser essa mesmo. Assim mesmo. O ruim é que ele não tem... Ah! Ele tem aqui. Como redimensional. A banda. É. Não tem Blayas. As bordas precisam de mim. É. Perfeito. Opa! É. 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 Não, eu acho que é clicar naquela coisa, clicar aqui é justamente para manter, não? É, eu acho que é isso mesmo. Agora eu adiciono isso aqui, ó aqui. Agora eu vou ver a fonte, ó aqui as fontes que eu posso escolher para colocar a cor. Pronto, aí dentro desse mangá eu vou usar essa aqui, para padrão. E para gritos eu posso usar ou essa, ou essa, ou essa. Eu vou ver qual fica melhor, qual fica melhor entre essas três. É isso que eu não gosto, as vezes esse aplicativo buga, você pega ele aqui, ele buga e ele vai para lá. Tá vendo, fica indo para lá as vezes. Não tem como deixar um espaço aqui para você pegar o texto, as vezes ele diminui muito. E depois eles façam assim. Tá vendo ele buga as vezes. Eu ainda prefiro o... adicione texto, aquele, porque ele é muito mais simples. Você mexe tudo, é, na maioria das vezes, praticamente nessa, nessa própria camada dele, desse próprio elemento. Não precisa ter umas opções do lado ou em cima para mexer. Agora como é que você duplica? Deixa eu ver aqui como é que duplica. Hummm... Ah, em copiar, você vai clicando em copiar. Eu pensei que teria que vir aqui na camada e fazer alguma coisa, porque aí não é, aí sim, será mais complicado. É, mas aparentemente é só ir copiando aqui. Você clica aqui para apagar a camada, eu acho. O bom é que ele tem esse quadrado tudo aqui para você editar. Então, mesmo se você tiver um celular com a definição SD, com a definição de 480, um celular deitado assim, eu acho que dá para você editar com ele. Se o seu celular não tiver com nenhuma falha no Toxic Queen, se você não tiver com nenhuma falha no Toxic Queen, dá para mexer usando ele assim. É melhor, inclusive, que uma imagem editor, se o seu celular não for HD, que nem o meu, o J5. Eu, para usar o Adicione Text, preciso de um celular com a tela HD. Com a tela maior, porque ele só deixa aquela listrinha de câmera. Ah, está aqui. E isso aqui é o que? Vou apagar isso. Prontinho. Vou editar aqui. É, pronto. Eu acho que dá para dar um espaço aqui. Eu acho que dá para dar um espaço aqui. Eu acho que esse aplicativo aqui desse para pôr outra imagem abaixo dele e fundir imagens. No imagem editor dá para você fazer isso. No Adicione Text também dá para fazer isso. Mas no Adicione Text também dá para fazer isso, mas no Adicione Text também dá para fazer isso. Não, você tem que fazer na imagem editor por outra imagem editor. Bem pessoal, nesse aqui tinha duas formas, dois métodos. Eu me esqueci do outro método, então bora, bora com o que eu estou lembrado mesmo. Você clica aí. Pegar outra imagem da galeria. Você pega outra imagem, ela vai estar assim. E você pega ela aqui embaixo mesmo. Opa. Aparentemente o Cleaner dessa Webtoon não limpou direito. Ele apagou aqui as bordas. Mas tudo bem, eu acho. Se você pôr aqui no limite, bem lá embaixo. Aí você vem aqui. Bota em zero. Não, espera aí. Zero mesmo? Onde é que ele está aqui? Deixa eu ver. Ele está em zero. Ah pessoal, entendi. É só você ver aqui a resolução dessa primeira imagem. É você ver a altura dela. Certo? Você pega essa daqui. E a altura tem que estar abaixo. Dessa daqui. Estão vendo? Esse aqui tem zero. Esse aqui. Pronto. Aí você pega aqui. E funde as duas. Pega aqui. E abre. Pronto. As duas imagens estão fundidas. E você pode fazer esse aqui até um certo ponto. Porque esse aplicativo aqui tem limite de resolução. Mas bora salvar aqui. Para editar. Pronto pessoal. Aqui está pronto para edição. Esse foi o aplicativo pessoal. Eu vou ainda gravar editando esse capítulo inteiro com esse aplicativo. Mas esse aqui foi o vídeo apresentando o aplicativo pessoal. E até o próximo vídeo. Bem pessoal. Como vocês podem ver. Eu voltei no vídeo para ver a resolução que estava a imagem. E eu não gostei. Porque esse aplicativo aqui. Às vezes muda a resolução da imagem. Quando salva. Ou quando põe nele. Então eu não vou gravar. Eu não vou gravar o resto do vídeo usando esse aplicativo pessoal. Eu vou gravar o resto do vídeo usando o aplicativo Adicione Texto. Que eu sempre uso. Porque eu não gosto muito de usar esse aplicativo. Eu vou gravar o outro vídeo. Eu vou gravar o outro vídeo.